Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Mais Summer Car E hoje galera, a gente vai tá buscando lá o carro do doido do baralho, não vai ter jeito cara Eu vou ter que pegar o carro dele mesmo, porque a gente precisa das rodas aqui do nosso Satsuma né Como vocês podem ver né, falta só colocar as rodas pra gente poder dar continuidade Galera, pausou nesse vídeo só pra avisar, não se esqueça de levar também um galão de gasolina tá Nesse vídeo eu esqueci, acabou que eu tive que dar o maior rolê aí pra poder pegar o carro do doido lá Então não se esqueça de pegar o galão tá, importante, galão de gasolina pra você completar o tanque do carro Pra você chegar na cidade e aí encher o tanque do carro lá beleza, galão de gasolina extintor Não se esqueça tá, dependendo levantar a lanterna, porque se tiver muito escuro você vai precisar lá A cidade, a montagem né, então pessoal, vamos lá buscar já o... Vamos lá buscar o carro dele né, o que que eu vou fazer, eu vou de barco lá galera Então, é o importante que tá levando a maleta tá, que é com ela que a gente vai, que a gente vai tá É... A gente vai tá usando a chave né, pra poder ligar o carro lá né Então bora, deixa eu sentar aqui na moto, essa moto é meio bugada assim mesmo Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui a maleta, peguei, beleza Vou colocar ela aqui, tomara que ela não caia Aí vamos de barco galera Bora lá, liga aqui ó, uma toca A van nem tá ali mano, eu já olhei Vamos de barco galera, que é mais seguro A gente coloca a moto, a maleta no barco E vamos pra cidade e de lá a gente continua com a moto tá Beleza Agora Vamos colocar aqui Colocar as coisas aqui E a motinha né galera Vamos tomar cuidado aqui pra não bugar né, eu não quero que bugue Opa, 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 opa Vai ser difícil né, mas Vamos tentar fazer Não bugar né Vou ligar aqui o barco Ou isso vai pegar Pegou Esse barco é muito chato de pegar mano Aí é só ir reto aqui ó É só fazer, você olha pra torre e você vai pra esquerda, pra aquela direção Aqui dependendo dá até pra ver a igreja lá Deixa eu pegar aqui, pegar aqui o barco né Ou o carro, ou a moto, olha Tô me atrapalhando aqui que não é mais beleza Olha só, dá até pra ver a igreja daqui, olha lá É, o que que a gente vai precisar galera Além da maleta A gente vai precisar também A gente vai precisar do extintor tá Apesar do extintor pra gente poder Matar lá As vespas né Que fica lá no carro O carro inclusive Ele fica ali ó Bem ali ó Olha pra cima Em cima do banco da moto aqui ó Tá vendo? Em cima do banco da moto É ali que fica É ali que o doido do baralho mora Olha lá Ó quem tá andando ali galera Ó quem tá vindo aqui Ó aí galera Ó aí o doido Caraca Aí galera Tô me chegando já aqui na cidade Vamos aproximar aqui o barco Poxa Olha o maluco ali Será que é o maluco da arma? Será que é o doido da arma? Acho que não Beleza? E pegar a maleta Pegar a maleta aqui Deixa eu dar uma olhada aqui galera Na gasolina aqui do barco Aproveitar Vamos Completar né Eu não sei como é que tá Até que eu usei bastante esse barco né Não sei se vai ser suficiente isso aqui Mas de qualquer forma Eu já vou tá sabendo Que eu vou ter que completar Depois do tanque né Tem que completar o tanque da moto também né Que eu não sei como é que tá Esse terreno aqui é muito escorregadio né galera Se você tá acompanhando aí os vídeos Sabe que a moto ela aqui Ela patina aqui né Então já engata a segunda marcha logo pra Pra ela não patinar O mercadinho aqui do Teimo Bora ver aqui Ah o moto tá Tá com o tanque cheio praticamente Aqui ó Vamos comprar aqui o extintor Deixa eu ver se ele já repôs aqui o estoque Ó ele repôs ó galera Já posso comprar mais ó Comprar mais aqui Vamos deixar aqui E quando eu chegar Eu Quando eu voltar eu pego Vambora Tem que tomar cuidado com o zangão né galera O zangão ele Você anda na moto sem capacete Você corre o risco de morrer entalado O zangão ele tá na tua boca já era Então vamos na manhã Diz que tem um cara que anda com a arma aqui velho Eu não sei onde que é O que falou pra mim foi o Taylor Depois vocês me falam galera Fala mais uma noite que ele fica Que o cara tá dando uma olhada lá Eu quero visitar Aqui também tem umas rodas galera Naquela Naquela garagemzinha ali ó Só que é só o aro Ali você tem que botar as rodas O lado bom também de você estar andando de carro galera Que você Como eu falei né Não corre o risco do Do besouro te pegar Beleza Aí galera Estamos chegando aqui Aí pessoal eu não vou nem trazer a moto não Já que o barco vai ficar lá E depois também eu não vou mais usar o barco né Então Não vou usar o barco tão cedo né Mas qualquer coisa se eu precisar Depois eu vou saber onde que ele tá né Ele vai ficar lá na casa do doido do baralho lá Mas Aí galera Já fica o alerta aí Não se esqueça do Do galão de gasolina Porque Quem joga mais sem meca sabe Que o que tem no carro lá Não chega na cidade Você não chega lá Ela acaba antes né Então Então não se esqueça Que a gasolina é muito importante também Que você tá levando né Bom também porque Como eu cheguei muito cedo lá Eu Acabei chegando muito cedo né Aí esse tempo que eu venho aqui Busco esse negócio Eu sei que De qualquer forma É tempo perdido né É Chegar lá já vai tá na hora já De pegar o negócio De pegar o carro né A partir das 8 horas Já deve ser que é umas 10 Então beleza Fechou Como eu falei ó Não vou levar moto Só vou deixar ela ali no Vou deixar ela ali Só de barco Pronto Pronto Manobrar né Manobrar né Vamo lá Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Bora barco Dois mil anos depois Dois mil anos depois Aqui se pode beber água Beber água nesses negócios Aqui ó Só bombear aqui ó Bombeia 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 E bebe Agora pessoal Vamos pegar o Já são muito mais que 8 horas da noite né A gente vai pegar aqui o extintor Pode vir pela parte de trás mesmo aqui Você pega o extintor Equipa né Aperta F E o botão de clicar Você aciona ele tá Aí você vem aqui ó Aí eu aperto o Q né Pra projetar o personagem pra frente E pode soltar aqui ó Sem dó Vai soltando 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 Jogando aqui o extintor No negócio das Vespa aqui Pronto Imagino que já deu você O suficiente Se você vir de dia aqui O que acontece Se você vier de dia Você vai levar picada de Vespa né Correndo risco até de morrer Então Então não vem aqui Não vem de dia aqui tá Vem depois das 8 Aí você equipando a chave Você vai ali no carro Tem que abastecer Porque ele não vai chegar na cidade Com esse Tanto de gasolina Tá aqui Esse carro é ruim Esse carro é enjoado Qualquer coisa ela paga Olha aí Esse carro aqui é horrível Esse é um volante É muito ruim cara Dá pra carregar coisa em cima dele Eu acho que esse aqui é o carro Que dá pra carregar mais coisa Apesar da van ser maior né Esse aqui além de você carregar dentro Carrega fora ainda Ah não tem que abastecer Esquecendo Bora ver aqui Olha lá Vocês viram como é que tá O tanque tava só um pouquinho Só A gente vai lá na cidade Completa e E vambora Vamos direto pra cidade Pra gente poder Pra gente poder completar o tanque dele lá Aí de lá galera Eu já recomendo Que você vá buscar as rodas do carro Tá Então no próximo vídeo Aí a gente já vai Eu vou tá mostrando pra vocês Onde é que você busca As rodas Lá com o pneu O pneu não é muito bom O pneu é meio careca Mas Na parte inicial Da montagem do carro Acho que Não tem problema nenhum Você só tem que tomar cuidado Porque se você for correr com o carro Você tem que tomar cuidado Porque se estiver em alta velocidade Você vai virar O carro não responde direito Porque o pneu ele é careca Então Todo cuidado é pouco Vamos ali na cidade Tomar cuidado com Doido carro verde Vai que ele vem na Na tora aí Embaixo da gente E assim Toda vez que você for andar Com esse carro aqui Tu tem que Tu tem que tá com a chave de fenda na mão Opa Aí que como o pneu tá fechado A gente vai liberar a bomba Pra gente poder encher o tanque do carro Eu vou mostrar pra vocês Como é que faz isso agora Só que depois o pneu vai O pneu vai te ligar cobrando Mas você paga ele depois Olha lá Já tá inclusive com o bar aberto Vamos lá É aqui Polícia Esse aqui tem Perto esses dois botões É que um vai abrir a porta E o outro vai Liberar a bomba Ixi Meu carro foi muito pra frente Oxi Eita Beleza Pronto Agora a gente pode Vou apertar aqui o tanque do carro Eita tava aberto aqui o negócio Então galera Esse vídeo aqui foi Apenas mesmo pra mostrar pra vocês E como que você pega lá o carro do doido baralho Aquele maluco pede pouco lá Então muito obrigado pelo apoio de vocês Se você gostou desse seu like Se inscreva no canal Beleza? Recomente para seus amigos também E o próximo vídeo vai ser a gente indo buscar as horas do carro Beleza? A gente vai lá buscar a hora do Satsuma Do Satsuma Inclusive foi por causa disso que eu peguei esse carro Porque com esse carro eu vou poder carregar todas as horas aqui Sem me preocupar Então Beleza pessoal? Falou Fiquem todos com Deus E fui!